Muito bom, nós vamos agora para o nosso próximo painel, Amazônia, desafios para o século XXI e nós temos três pessoas que têm um profundo conhecimento sobre a Amazônia. Primeiro, Maria Fernanda Espinosa, ela vai nos brindar com uma fala sobre iniciativas para descolonização na Amazônia. Equatoriana, ela foi ministra das Relações Exteriores, da Defesa e ministra coordenadora de Herança Cultural e Natural. Foi professora associada e pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, onde fez um mestrado e recebeu bolsas da Fundação Forte, Fundação Rockefeller, Fundação Natura, Agência Alemã de Cooperação e outras para desenvolver seus estudos sobre a Amazônia. Graduou-se também em linguística aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do Equador. Por mais de dez anos, foi assessor especial do presidente da Assembleia Constituinte, que estruturou a Constituição do Equador em 2008. Foi diretora regional para a América do Sul e consultora de biodiversidade da União Internacional para a Conservação da Natureza em Genebra, onde também atuou nas Nações Unidas como representante permanente do seu país. Tem mais de 20 anos de experiência internacional em negociações de paz, segurança, defesa, desarmamento, direitos a manos, povos indígenas, igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, ambiente, mudanças climáticas e cooperação multilateral. Uma fantástica formação em torno daquilo que a gente precisa saber sobre a Amazônia. Maria Fernanda, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Adalberto. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Adalberto. I would like to start by thanking, of course, the Brazilian Academy of Sciences, Luiz Davidovich, Elena Nader, Marcelo Barsinski, for your kind invitation to this MAGDA conference on the world post-COVID-19. But unfortunately, we are not there yet. We are not in a post-COVID scenario yet. We are, you know, on the contrary, in the midst of the pandemic, with the profound impacts as we speak. 500 million jobs were lost. We have doubled the number of starving people, just to cite a few examples. And I have to say that I'm deeply honored to share this space with such distinguished scholars and thinkers. You know, I'm so humbled, you know, I don't know what to say after Jeffrey Sachs, you know, incredible conference that we just heard. Professor Carlos Nobre, and my dear colleague and friend, Jose Gregorio Miraval. So I think that it is a great honor, and I'm extremely humbled to be here today to think about the challenges for the Amazon in the 21st century. I would like today to share with you some leads to the decolonization of the Amazon. I think that the COVID-19 pandemic crisis constitutes one of the greatest threats to the survival and livelihoods of Amazonian people, especially indigenous peoples. Just to share some numbers, at the end of July, the Pan American Health Organization estimated that more than 72,000 indigenous peoples were infected with COVID, and more than 2,000 had lost their lives in the Americas. So this is really saddening news. And as of today, according to the latest report of COICA, but I'm sure that we are going to hear about that later, there are about 58,000 infected Amazonian indigenous persons, and about 1,800 have lost their lives. I think this is a very critical situation. It threatens the survival and rights of about 240 indigenous cultures in the Amazon, and almost 40 more communities are affected, only if we compare the data and the information from August to today. And all of the new people affected are mainly Amazonian indigenous peoples in voluntary isolation. So what we see is that COVID-19 has magnified historical shortages and inequalities in the Amazon, the lack of access to health services, to food security, and rapidly deteriorating local economies and livelihoods. And we heard at Jeffrey Sachs loud and clear about how inequalities, you know, can lead to, you know, the dismantling of our dignity as human beings. So, and I have to confess that for me to speak about the Amazon is going back to my roots, you know, going back to the first years of my academic and professional life, but also to my work as a diplomat and a politician. And I was recalling that 22 years ago, I wrote an article entitled The Ecuadorian Amazon, An Internal Colony. And with great sadness, we know that things have not changed in 22 years. And unfortunately, in many aspects, they have worsened. And it is not only about the Ecuadorian Amazon, but about the Amazon Basin, the eight Amazonian countries. The Amazon region, and I have to say this loud and clear, continues to be an internal colony in the 21st century. So today, I would like to start by explaining why is that I consider the Amazon region as a contemporary colony. I will then go on to explore some of the paradoxes and challenges of the Amazon Basin. And finally, I will close by sharing some ideas on how to advance the decolonization of the Amazon. So the first issue is, why is the Amazon a contemporary colony? And I think that, you know, you are the experts. Carlos is there. Jose Gresborio is also there. But the history of the Amazon is the history of colonization in the Americas. Since time immemorial, it has been seen as an ATM, as an automated tailor machine, as an inexhaustible repository of resources. And I say times immemorial because attempts to conquer the Amazon go back to before the Spanish conquests. You know, upper ambient communities, the Spaniards, and today, countries themselves, national societies, companies. In short, what I want to say is that there are historical, structural causes that explain the current multiple crisis that converge in the Amazonian territories. And these crises are ecological, social, economic, cultural. It is a crisis of the development paradigm in the region. There is a clear disconnection between the natural dynamics, the functioning of Amazonian ecosystems, and the natural resources intensive modes of production in the region. So allow me to briefly mention four aspects just to characterize the Amazon as an internal colony. And, of course, there are many more, you know, but just to give you, you know, a few hints. You know, first of all, the Amazon has been considered a colony, a source of unlimited resources. We are all aware of the rise and fall of different economic booms, quinine, rubber, gold, oil, back to gold, genetic resources, palm oil, soy, meat, timber. You know, and what we have witnessed, you know, through history is a constant expansion of the agricultural frontier for short-term economic gains. But not economic gains for the Amazon and Amazonian people, economic gains for big companies or for national states, for that matter. The number two is that if we look at the public investment in basic services, health, education, infrastructure, it is striking to compare the contribution of the Amazonian regions in the eight countries to their respective national GDPs. Let me just give an example of Ecuador, you know, oil extracted from the Amazon in Ecuador has accounted for an average of 40 to sometimes 65% of the country's national budget. And, you know, in comparison, public investment in the region has been lower than 4% in these past decades. The third aspect is if we look at the social and economic indicators in the Amazonian regions in Latin America, you know, and compare to the Latin American context, numbers are also staggering. Studies undertaken by SDSN reports on the implementation of the SDGs, for example, clearly state that Latin America and the Caribbean in general, you know, is lagging behind the SDG commitments. And it will take the entire region as much as 50 years to fully achieve the sustainable development goals. And in the case of the Amazon, and that's what it's really striking, experts speak about 80, 80 more years to deliver the 2030 agenda, meaning 30 more years than the national societies and the Latin American countries. And this information is really disheartening, some indicators of the Amazon are similar to those of Sub-Saharan Africa, which is, as we know, the poorest region in the world. And the fourth aspect that I would like to share with you is the issue of Western values, knowledge systems. You know, I think that historically, these Western values have been imposed in the Amazon with a blatant disregard of the Amazonian knowledge systems, ecological dynamics, cultural and biological diversity. It has been a historical domination of a culture and a world view to another. We have superimposed our value system to an environment that is very different. The Amazon requires, I would say, a specific epistemology that reflect the complexity and diversity of the Amazon biome. I would like to also take the opportunity to mention that the Amazon is also a territory of paradoxes and complexities, you know, where we see life and death intersect, where we see abundance and shortages coexist. In my several years of working in my several years of working in the Amazon, that was always something that struck me, you know, this, the contrast of things, the black and whites that we experience and we see in the Amazon. So on one hand, the Amazon is a region of wealth, of resources, of diversity. It has, as already mentioned, a critical role to play in the overall Earth system balance. And, you know, it's a space and territory twice the size of India, you know, and the Amazon biome is home to at least, and numbers differ sometimes, but, you know, experts say that 10% of the planet's known biodiversity is in the Amazon. The rivers of the Amazon represent more than 16% of the total fresh, freshwater, and, et cetera. The Amazon has the largest number of species of fresh, freshwater fish in the world, et cetera, et cetera, et cetera. So a huge, you know, wealth and diversity. And yet, you know, predatory practices have characterized its economy and modes of production. Just as an example, you know, during the first seven months of 2020, it is estimated that the deforested areas in the Amazon, only in Brazil, and these numbers are only for Brazil, grew by about 34.5% compared to the same timeline in 2019. So currently, deforested areas could reach about 9,200 square kilometers, approximately 11.7 times the size of New York City. And these numbers could double by the end of 2020 if the trend continues. So what we have seen, indiscriminate deforestation, mainly motivated by the extension of the productive frontier, pastures that sustain million-dollar businesses in the Brazilian meat and soy sector. And that has been the main cause of the record levels of fires that we have witnessed in the past few months. And, you know, livestock is the main driver of illegal land confiscations in indigenous territories and protected areas of the Brazilian Amazon. So I think that we are indeed in a point of no return in deforestation rates in the Amazon. We are losing an average of 17% of Amazon forests every year. And we know that deforestation has direct impacts with loss of biodiversity, with, you know, impoverished livelihoods and ecosystem services. So really, numbers really show what the situation is. I'm not going to go over them. I'm sure my colleagues in the panel are going to talk more about that. But what it is true, and I think Jeffrey mentioned that, deforestation and forest degradation is not only an environmental problem, but it also promotes homicides, displaces communities, spread new respiratory diseases that are likely to worsen the effects of the COVID pandemic in the region. And, in short, you know, 17% of annual deforestation rates in the Amazon are untenable, are not acceptable. And, you know, what explains this situation? Let's think about some drivers that we can see. You know, the number one is what I already mentioned before. Historically, the Amazon has been considered as a frontier, as a remote place removed from the centers of power, as the backyard of Amazonian countries. The number two, you know, reason is that the ecology and the social and cultural dynamics of the Amazon do not coincide with current national borders. Cross-border ecosystems, indigenous cultures, regional trade, go beyond national borders, and that is a huge challenge. This means that trans-border coordination and concerted action and policies are required. And this is very difficult, especially looking at the regional politics as we speak. And I think that also, as Jeffrey mentioned, some of the shortfalls and the challenges that we face on the politics and the governance fronts. I think that for national governments, the Amazon also has a central role in that this is critically important, a central role for national security, since it is a national border, and as such, it has a geostrategic importance. And there has been historic border disputes between, for example, Peru and Ecuador, Venezuela and Guyana, Bolivia and Brazil. Most countries have established national security areas that often conflict with indigenous peoples' territories or protected areas. So, in spite of all the similarities, the Amazon basin is a very diverse space. It is not a monolithic entity that requires thorough analysis. For example, the upper and lower Amazon are very different, have different dynamics and challenges. So, I think that also explains why the Amazon is a territory of multiple conflicts. I think that what I call transactional discrimination, territorial inequalities, and the clash between urban and rural, indigenous, rural, urban communities, conflicts between protected areas and productive strategies, including extractive industries, and only to cite a few. The other key issues is that most countries, you know, in most countries, I would say in almost all of them, there is a historical strained relationship between national governments and local authorities, indigenous peoples and the private sector, international cooperation organization, international governments and local authorities as well. The third aspect is that almost all countries of the Amazonian territory, you know, they all have controlled property and use overlaps, which leads to conflicting interests and claims, you know, indigenous territories, protected areas, areas of national security, mining and oil concessions, expansion of the agricultural frontier. So, there are overlapping and conflicting land uses in the Amazon that I think are critical to explain the current situation. And also, the human rights crisis, not only an environmental crisis, not only a political crisis, but a human rights crisis expressed in the increasing violence in the region. 70 Amazon and human rights defenders were killed last year, and the situation is not better this year. So, I think that one of the tasks is to demystify the Amazon. And of course, you were saying that education, informed public opinion is critical. And of course, what I'm going to say now is for decision makers, for our politicians, and not for this very well-informed audience. But the first means of the Amazon is to think that the Amazon is a homogenous green space. And it is not an homogenous ecological space. It has different ecosystems, different cultures, different modes of production. The upper and lower Amazon are very different. Therefore, policy and programmatic responses have to take into consideration this diversity. We think that the Amazon is a continuum of tropical rainforests. It is partially true, but we face urban challenges. And unsustainable growth of cities in the Amazon, the lack of access to basic services, weak public infrastructure, difficulties in access and transport, and a huge digital divide between the region and the rest of the respective countries are among, you know, the key challenges. The number three myth is that, you know, the Amazon has been historically seen as a very productive and rich in soils. And we know that the majority of the land in the Amazon is old and poor in nutrients. And the vitality, the wealth of the Amazon relies on its biomass and in the forests. So any sustainable long-term development alternative for the Amazon has to consider the conservation of the Amazon ecological cycles and keeping the forest standing. And perhaps the last myth is that the Amazon is a quasi-empty space. And it is inhabited, as we know, by 34 million people. The Amazon is part of a huge territory with people living in it. And these people have a voice and an agency. I will close, I think, Adalberto, how much, just for a closing remarks, how to decolonize the Amazon. And I think that, first of all, to decolonize the Amazon, we have to consider its complexity and diversity. There is no one size fits all alternative. The number two idea is that a transsectorial, territorial approach to policy and action is highly needed. We really need to reinvest in the Amazon, but to uplift the local economies to bioeconomy, nature-based alternatives, agroforestry, biotechnology, etc. The number three is knowledge, traditional knowledge, have to match decision-making. This connection between science, knowledge, and policy, I think it's critical. The institutional scaffold, I think that we have the opportunity to revitalize ACTO, the Amazonian Cooperation Treaty Organization, and actively participate in the new strategic plan for 2021-2030. So any alternative, and that's extremely important for the Amazon, has to include voices and agencies of Amazonian people. And three more ideas, the need for, you know, sustainable urban development and sustainable growth of Amazonian cities. The need to redefine what profit means for the Amazon, establishing, you know, creative compensation mechanisms for ecosystem services. The need to redefine sovereignty, and this is critical. Sovereignty confronted with the idea of the global commons. We also need, if we define sovereignty, we need to redefine the concept of national security doctrines, and think about human security and environmental security instead. And just to end with a note on human rights, I think that human rights and nature's rights perspective has to prevail for building back better our Amazon. And I think that the Amazon deserves to be decolonized once and for all. Thank you, and thank you for your patience. Thank you, thank you, Fernanda. Wonderful talk. We are going to move on now for the presentation of Carlos Nobre. In Portuguese, sorry. In Portuguese. We are going to move on to the point of not return, a necessity of a new bioeconomia and floresta in pé. Sobre this is what Carlos will talk about. A rigor, we don't need to introduce Carlos. Carlos is very well known in Brazil, but I will make a brief summary of his biographies. He is a graduate of engineering engineering from the Institute of Technology in the Aeronautics, the UITA, doctor in meteorology from the Institute of Technology in Massachusetts, MIT. He is a graduate of the Institute of Technology in the National Science and Technology for Mudanças Climáticas and preside the Brazilian Panel of Mudanças Climáticas. He is a coordinator of the Center of Previsioning of Time and Estudios Climáticos, do INPE, CPTEC-INPA, was a member of the Panel Consultor de Alto Nível in Sustainability Global of the Secretary-Geral of the ONU, he participated in several reports of the Panel Intergovernmental of Mudanças Climáticas, in particular, was one of the authors of the fourth report of the IPCC, que foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, em 2007. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, UAS, e membro estrangeiro da National Academy of Science, Estados Unidos. Carlos, a palavra é boa. Muitíssimo obrigado, Adalberto, muito obrigado, Academia, pelo convite. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, vamos ver se funciona. Vocês estão vendo? Adalberto, você está vendo a tela? Sim, está tudo bem, vamos continuar. São, depois dessas duas brilhantes apresentações, eu vou dar um pouco de continuidade em várias ideias que circularam, tanto o professor Jeffrey Sets como a Maria Fernanda. E eu quero falar um pouco dessa ideia de, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. E por quê? Mas o mais importante que eu quero falar é buscar o, vamos dizer assim, o espaço de soluções, como que a gente deve enxergar a Amazônia de uma maneira diferente, o que eu chamaria um Amazon Green Deal, o professor Jeffrey falou da perseguição que a Europa e a União Europeia tem no EU Green Deal e por que nós não construímos um Amazon Green Deal. E é lógico, para esse Amazon Green Deal, nós precisamos realmente que os países amazônicos se transformem, se transformem em potências ambientais da sociobiodiversidade. Como fazê-lo? Maria Fernanda já falou muito da necessidade da descolonização, do empoderamento das populações amazônicas e eu vou falar um pouco do outro lado, inovar é preciso. Em primeiro lugar, todos nós conhecemos mesmo a Amazônia desde meu primeiro emprego foi no IMPA em 1975. Naquela época a Amazônia era um inferno verde, era uma visão que se tinha mundial, que se tinha muito no Brasil, do governo militar, que precisava realmente tirar a floresta e trazer gente, trazer a agricultura tradicional. não conseguia enxergar nenhum valor, nem na biodiversidade, nem na floresta, e nem nos conhecimentos tradicionais. Mas, de fato, quando a gente olha os povos amazônicos que vivem lá 12 mil anos, é um paraíso verde. Quer dizer, a Amazônia é um paraíso verde, mas não é só para os povos tradicionais. Quando nós olhamos, nós vemos que a Amazônia é muito importante como entidade regional do sistema terra, no antropoceno. Absorve uma enorme quantidade de removem, 1 a 2 bilhões de toneladas de carbono, tem mais de 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado, uma mais poderosa hidrologia do planeta, e 15% até mais de toda a água doce que chega nos oceanos. É riquíssima em biodiversidade, qualquer coisa é na faixa de 10 a 15% de todas as espécies conhecidas, e o lugar mais biodiverso do planeta. é muito importante para a estabilização climática do planeta. As chuvas na Amazônia são um fator que esfria muito a região, e também ela, como já mencionado, mantém a enorme diversidade cultural, étnica e indígena. Então, é um paraíso verde. Não é um paraíso verde só para as populações indígenas, é um paraíso verde para o planeta Terra. Mas, como aqui já foi mencionado, muito poucos percebem esse paraíso verde. E um paraíso verde que exerce um papel fundamental na crise climática que o mundo vive. As florestas globais removem 30% de todo o gás carbônico que as atividades humanas emitem por ano, quase 40 bilhões de toneladas, e a Amazônia é uma das florestas que desempenha esse papel. também, a Amazônia, eu acho que pouca gente sabe disso, mas veja esse dado. Um hectare de floresta, 100 por 100 metros, amazônico, contém mais espécies de angiospermas, plantas com flores, do que toda a Europa. Uma árvore grande na Amazônia pode ter 300 espécies diferentes de formigas, isso é mais do que todo o Reino Unido tem. Então, esse é um valor que nunca foi visto, nunca foi enxergado, a não ser por cientistas e pelas populações tradicionais, povos indígenas. A floresta Amazônica somente existe, vocês estão vendo aí esse slide com uma chuvinha leve. A floresta Amazônica somente existe porque a floresta existe. Até alguns anos atrás, talvez a minha palestra fosse totalmente disso, mas eu vou gastar pouco tempo aqui que eu quero entrar no espaço de soluções. resultado-chave de dezenas de milhões de anos de evolução é uma mais eficiente ecossistema de reciclagem de água e um super eficiente ecossistema de reciclagem de nutrientes. O solo muito lavado por milhões de anos de chuvas intensas tem poucos nutrientes. A floresta tem todos os nutrientes e ela recicla com enorme eficiência. Os desmatamentos do fogo na Amazônia foi o modelo, o emblema do desenvolvimentismo praticado nos últimos 50 anos pelo Brasil, mas praticamente por todos os países amazônicos. E o que nós estamos vendo, o ponto de savanização, o tipping point de que grande parte da Amazônia pode se tornar uma savana, já foi ativado. Já foi ativado, infelizmente a ciência mostra com muita clareza. E é uma relação complexa entre aspectos globais. Aqui nesse mapa, vocês estão vendo ali as águas do oceano Atlântico, o norte do Cador, estão ficando mais quentes. Isso é o resultado do aquecimento global. A corrente do Golfo está ficando um pouco mais forte do que a chamada de oceanografia. A corrente meridional, a água desce lá perto da Groenlândia e ela vem, vai até a Antártica, anda por todos os oceanos, depois ela volta por cima, vira a corrente do Brasil, a corrente do Golfo. Essa corrente está ficando mais fraca, está deixando mais calor nos oceanos. Esse calor induz uma seca na Amazônia, como nós estamos vendo esse ano, tem uma seca. E junto a isso com o desmatamento, enorme desmatamento e rápido desmatamento, você começa a ficar numa situação crítica. Inúmeros estudos, e muitos de nós cientistas aqui no Brasil participamos desses experimentos na Amazônia, mostram que a floresta é muito mais eficiente para reciclar a água, transpira muito mais, é mais fria, boa parte da energia vai para a transpiração, muito mais, um, dois, até três graus mais fria do que a pastagem, recicla muito água e chove mais. Esse é um quadro claro que nós temos hoje na Amazônia. Mas o que nós estamos vendo? Aquecimento global, mais incêndios, mais desmatamento na Amazônia. É que nós estamos muito perto desse ponto de salvanização, desse tipping point. Isso aqui que eu vou mostrar, e também por falta de tempo não dá para mostrar todos os resultados científicos, eu peço desculpas, mas esses são dados de estudos científicos bastante conclusivos. Eventos climáticos extremos, secas e enchentes mais frequentes. Isso é uma combinação entre aquecimento global, que muda a circulação na Amazônia, e os efeitos extremos aumentados muito pelo desmatamento, principalmente as secas. A estação seca no sul da Amazônia já é três a quatro semanas mais longa, em comparação aos anos, década de 80, principalmente nas áreas desmatadas. Nós estamos muito perto de ter uma estação seca de savana. Florestas no sul da Amazônia mostram reciclagem da água, já transpiram menos, estão removendo menos carbono da atmosfera, aquela região do norte de Mato Grosso, sul do Pará. Taxa de mortalidade, e o mais preocupante, taxa de mortalidade das espécies de árvores típicas do clima úmido amazônico, que são muito mais altas do que eram 40 anos atrás. Então, todos esses elementos mostram que nós estamos realmente muito perto desse chamado tipping point, ponto de não retorno, em que o lado esquerdo, que é a Amazônia com floresta, vai virar o lado direito. 30% de floresta lá no oeste, que chove muito perto dos Andes, e o resto, o centro, o sul e o leste, uma savana bem degradada, muito menos biodiversa que o cerrado e com muito menos carbono. Esses são sintomas muito claros, e nós temos feito vários alertas, não podemos deixar o desmatamento passar de 20% a 25%, porque nós poderíamos já passar desse ponto de não retorno, hoje está em 16%, 17%. Podemos evitar esse ponto de não retorno? Então, nós temos essas duas possíveis trajetórias. A distópica, que é continuar no ritmo que nós temos visto há décadas, uma pequena interrupção entre 2005 e 2014, ou utópica. E o que seria necessário para atingir essa utopia? É possível um modelo de uso da terra na Amazônia sem desmatamento, fogo e degradação? Então, nós temos assim, uma ideia de, quer dizer, nós temos um modelo de conservar a Amazônia em áreas protegidas, terras indígenas, competido com outro modelo de uso intensivo, extrativista, dos recursos naturais dos últimos 50 anos, com tudo o que vem acontecendo na Amazônia e sem trazer nenhuma melhoria e bem estar a grande parte da população Amazônia, mais de 60% da população Amazônia que é pobre. Então, é possível, lógico que a gente pode melhorar os sistemas atuais, mas é necessário isso, mas é suficiente? Não, nós precisamos realmente pensar num outro modelo, que nós chamamos de terceira via, que é, vamos dizer assim, nós chamamos de terceira via ou Amazônia 4.0, que é um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, como gerar uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo, e eu vou gastar agora metade falando um pouco disso. Essa ideia desse novo paradigma não é novo. De fato, os indígenas, por milhares de anos, eles viveram esse paradigma, eles mantiveram a Amazônia, mantiveram a floresta, mantiveram o equilíbrio ecológico, inclusive os microrganismos. Eles aumentaram demais a diversidade de espécies com variedades imensas de mandioca, cacau e muitas outras espécies. Então, como retomar isso agora, no século 21, com a indústria 4.0? Um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, seus povos, a floresta, os rios, e para todos nós que proteger a Amazônia é um dever da humanidade e tem que ser liderado pelos povos amazônicos. É como trazer a sociedade do conhecimento do século 21, mas reconhecendo o conhecimento dos povos tradicionais, principalmente os povos indígenas. É como usar as ferramentas modernas da parte da Revolução Industrial para acessar, para aproveitar os imensos recursos biológicos e biomiméticos, e talvez o maior valor de biodiversidade que existe no mundo. Vamos olhar um pouco, fazer alguma comparação. Vamos comparar açaí, cacau, castanha com soja e gado. Sempre o discurso político foi que não tinha valor na biodiversidade, valor econômico, não podia melhorar, reduzir a pobreza. É um discurso que existe até hoje, inclusive um discurso que está sendo reforçado pelo Ministro do Meio Ambiente, por exemplo, que diz que precisa continuar o desenvolvimento baseado em remover a floresta, porque isso pode reduzir a pobreza. Mas esses são os dados do IBGE. Vejam, pessoal, dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2017. Para esses cinco estados da Amazônia, 240 mil quilômetros quadrados em carne e soja, rendendo 14,5 bilhões naquele ano, 604 reais por hectare por ano. Açaí, cacau e castanha, 5,1 bilhões, principalmente sistemas agroflorestais, e menos de 4 mil quilômetros, uma rentabilidade de 12,4 mil reais por hectare por ano. Dados oficiais do IBGE. Então, e há inúmeros estudos científicos que mostram que a floresta em pé tem um valor muito mais alto que as práticas correntes na Amazônia. Sistemas agroflorestais maduros e muito bem manejados, eles podem ter 50, 60% dos serviços ambientais, manter uma grande parte da biodiversidade, podem chegar até 60, 70% do carbono armazenado de uma floresta. Então, sistemas agroflorestais são realidades que nós temos que levar em consideração. Então, a pergunta que não é hoje, que não é de hoje, ela existe há muitas décadas na Amazônia, é qual é o potencial de uma boa economia baseada na biodiversidade, na floresta em pé, nos rios, nos sistemas aquáticos, para todas essas indústrias, alimentícia, farmacêutica, nutracêutica, recursos genéticos, óleos industriais, etc. E quão difícil é agregar valor a essa biodiversidade de uma forma descentralizada, beneficiando todas as populações, não só as populações urbanas, que são mais de 70%, mas a Amazônia tem mais de 4 mil comunidades, essa Amazônia brasileira, toda a Amazônia tem mais de 6 mil comunidades, localidades, cidades, vilas, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, etc. Então, tem que ser um modelo que olhe essa realidade. E para isso, a diferença agora, o professor Gepsex já falou isso, também, Maria Fernanda tocou nesse assunto. Nós estamos em outra era, nós estamos na era da 4ª Revolução Industrial. Então, uma coisa que lá atrás era muito complexa, muito difícil, muito cara, exigia uma enorme especialização, agora é facilmente tecnologias da 4ª Revolução Industrial, biotecnologia, digital, ciência dos materiais, nanotecnologia, se tornou barato, utilizável, amigável, durável. Então, não é mais um desafio. Então, deixa eu dar pequenos exemplos aqui. Nós temos aí vários estudos pela comunidade científica brasileira, esse aqui mostra 400 espécies com usos potenciais. Já tem muitos exemplos, muitos exemplos na indústria de fragrância, cosméticos, moléculas especializadas, moléculas fármacos derivados de veneno de cobra e, logicamente, o que já é o grande potencial, o açaí, já virou uma indústria enorme no mundo, ainda é primária na Amazônia, já são inúmeros produtos, mais de 1 bilhão de dólares por ano para a Amazônia, beneficia 300 mil pessoas e muito mais rentável, como eu já mencionei. E também uma série de moléculas especializadas, por exemplo, essa aqui, o terpeniliranol, que é a substância básica de perfumes como esse, tem um enorme valor. Informação genética é esse gene de uma enzima, de um micróbio de um lago amazônico, o lago por aqui, foi transformada para a produção de bioetanol, aumentou em 50% a eficiência da conversão. Argumentos biomimétricos, escama do pirarucu, Alberto Valmas, grande especialista em peixes da Amazônia, e alguém, infelizmente fora do Brasil, não foi aqui no Brasil ou no país amazônico, viu esse poder dessa escama e fez um colete à prova de bala. Escama é evolução biológica para o pirarucu resistir à piranha. Então essa é uma grande lista de desafios, como levar esse desenvolvimento para o interior do território. Esse é um grande desafio, esse é um desafio que os países amazônicos têm que assumir, não esperar que venham totalmente de fora. Cooperação internacional é importante, academias de ciências são essenciais para liderar a nova ciência, o novo conhecimento, mas também o setor privado precisa entrar. Então eu vou concluir rapidamente falando um pouco de iniciativas do projeto Amazônia 4.0. Quais são as atividades iniciais que nós estamos buscando desenvolver? Duas estratégias de desenvolvimento e capacidades na própria Amazônia. Isso é muito importante. O projeto Amazônia 4.0 é para capacitar as populações amazônicas para uma industrialização dos recursos da biodiversidade. Duas iniciativas, laboratórios criativos da Amazônia e Rainforest Business School. Os laboratórios criativos é uma ideia de você ter como se fossem modernas biofábricas de produção, de uma linha de produção e capacitar as comunidades, capacitar também alunos em campos universitários. São portáteis, como se fossem usando as mais avançadas tecnologias numa cadeia de produção. Nós já estamos finalmente construindo a primeira delas, nós já planejamos várias delas, estamos começando a construir esse laboratório para a cadeia do Cacau-Cupuassu, para a produção de produtos de alto valor agregado como chocolate, copulates e vários outros. e já desenhamos o laboratório para castanha, já desenhamos o de recursos genômicos, estamos aperfeiçoando agora o de recursos genômicos e já desenhamos um de óleos, azeites comestíveis, gourmet de alta qualidade, Tucumã, bacuri, castanha e patuá e vamos começar o desenho do açaí. Então, esse é o estágio que nós estamos, nós queremos construir esses laboratórios e começar exercícios de capacitação. Por exemplo, o laboratório de Cucuassu Cacau, assim que ele estiver construído, nós queremos levar para essas várias comunidades, comunidades mulheres produtoras de Cucuassu de Belterra, Amabela, Quilombola, Moju, perto de Belém, comunidade Ribeirinha do Rio Acará também e outras comunidades. Então, esse é um componente, é na prática realmente, não é só um conceito teórico, é mostrar que é possível fazer industrialização na Amazônia e também, lógico, industrialização nas cidades. E o segundo componente é a Rainforest Business School, que é uma ideia, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP e com a Universidade do Estado do Amazonas de Manaus e é desenvolver um novo modelo de ensino para empreendedorismo sustentável. É construir um currículo baseado em estudos em nível mundial de como desenvolver essa nova economia, tecnologia muito inovador, porque não existe nenhum modelo a ser copiado, temos que desenvolver esse modelo de uma forma muito inovadora e também um fórum de produzir, um amplo fórum de uma discussão sobre essa nova economia. Carlos, dois minutos, Carlos. Sim, então esse é a segunda parte do projeto que ela é ligada, os laboratórios criativos vão ser os laboratórios de campo para os alunos que estiverem cursando isso aqui. Eu já estou terminando, olhando para frente qual é a real vantagem dos países amazônicos no Conselho das Nações. Queremos ser eternos fornecedores de commodities para nações industrializadas? Eu acho que não. Eu acho que nós não podemos aceitar passivamente o papel de fornecedores eternos de... A gente exporta o minério de ferro e depois compra o vagão do país da China, que produz o vagão com o nosso minério de ferro. A gente exporta café e depois compra o café que vem da Alemanha, da Suíça. Quer dizer, nós precisamos realmente industrializar o nosso país, reindustrializar. O Brasil já foi muito mais industrializado. Então, é esse o modelo olhando para frente. Os países amazônicos têm que liderar essa nova bioeconomia de floresta em pé, com essa bioindustrialização distribuída, mas certamente tendo um pé muito forte na Amazônia. Não pode ser só a Amazônia produtora de produtos primários. E esse modelo vai manter a floresta em pé e vai tornar nossos países amazônicos as primeiras potências ambientais da sua sub-diversidade. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Então, nós temos que criar. É algo novo. Então, termino o conhecimento com base no desenvolvimento sustentável, esse paradigma do Amazônia 4.0, como agregar valor aos produtos da biodiversidade. E é, de fato, uma fusão de idealismo, mas é realismo. De novo, nós estamos na era da indústria 4.0. Nós precisamos unir isso com os povos que aprenderam há milênios viver dentro da floresta e muito bem com a floresta. E finalizo, de novo, dizendo que esse deve ser o grande desafio dos países amazônicos para os próximos dez anos. Como transformar nossos países em potências ambientais da sua sub-diversidade e, para isso, inovação é o principal. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Excelente apresentação. Esse é o caminho que a gente tem sempre pregado mesmo, né? Conservar e usar as informações que estão escondidas na floresta. Vamos passar, então, para a última apresentação do José Gregório Mirabal. José Gregório é coordenador-geral da Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, a COICA, muito conhecida na região. Ela reúne várias organizações indígenas dos nove países da região amazônica. De acordo com a COICA, estão representadas lá 511 comunidades indígenas que vivem na Amazônia. E também eles trabalham na proteção de 66 tribos não contactadas ou voluntariamente isoladas. Anteriormente, Mirabal coordenou a Organização Regional dos Povos Indígenas do estado do Amazonas, a ORC, uma das entidades que compõe a COICA. Mirabal foi um dos representantes indígenas que participaram do sínodo dos bispos de 2019 no Vaticano, em Roma, com o Papa Francisco. No evento, as discussões foram focadas em soluções para os problemas ecológicos e sociais da Amazônia, que é um pouco a linha de pensamento e de apresentação do José Gregório Mirabal. A palavra é sua, José Gregório. Bom, primeiro lugar, muito bem. Antes de mais nada, muito obrigada. Um cumprimento cordial. Boa tarde. Boa tarde. Um cumprimento cordial a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer esse diálogo de saberes e cumprimentar ao Dr. Adalberto Val e a todos, a toda a sua grande equipe, a sua família científica da Academia de Ciências do Brasil. Mas também agradecer a todas as autoridades e celebridades, principalmente científicas do planeta, que estão aqui presentes. E eu quero agradecer também, muito pessoalmente, ao irmão e doutor Carlos Nobre, por ser o culpado da minha presença nesse evento. Conseguiu me conectar com a Academia de Ciências e eu agradeço ao Carlos, meu irmão. Além disso, eu quero agradecer a todos os que falaram. Eu escutei que são pessoas que estudaram muito, de muito conhecimento. E eu acho que hoje eu escutei e aprendi muitas coisas. Eu acho que... Eu já sou um diplomata internacional nessas horas do ponto de vista científico e eu valorizo essas palavras e esses conhecimentos de todos vocês. Hoje, o primeiro que eu gostaria de dizer é pedir a vocês, com muito respeito, que aceitem a minha palavra. Que vejam a minha palavra como um documento, não como uma apresentação, mas sim como um documento. Que o meu depoimento oral seja valorizado, porque é a nossa tradição milenar, a nossa cultura oral. Algumas vezes, as nossas palavras são doces, mas algumas outras vezes parecem ser amargas também. Mas eu só peço que hoje seja validado pela ciência e por vocês, cientistas. Validado e respeitado, e eu valorizo muito toda essa sabedoria que vocês falaram hoje para procurar soluções para o nosso território, para a nossa casa, floresta amazônica, a mãe floresta amazônica. E eu gostaria que as minhas palavras, sejam doces ou amargas, também cheguem até o coração e nos ajudem que a gente possa se juntar e caminhar juntos para salvar a Amazônia. Enquanto eu escutava toda essa informação importante que vocês colocaram aqui, a minha mente estava se centrando em cada segundo que passava do tempo, que o tempo está se esgotando. E o Carlos falava muito bem, estamos num ponto de não retorno, estamos vivendo uma catástrofe sanitária, ambiental, política, econômica e cultural na Amazônia. Estávamos já no caminho de um endocídio e a realidade desse momento é muito triste, muito dura para nós. Enquanto vocês falavam, eu aprendia com as suas palavras, eu estava vendo, eu estava sentindo que tem uma hora e meia que os nossos povos indígenas estavam no conselho da judicatura, os irmãos Kichwa, daqui do Equador, exigindo justiça nas ruas. E o que eles reclamavam algumas horas atrás, algumas poucas horas atrás, do que eles reclamavam? Primeiro, reclamavam que faz cinco meses houve um escape de óleo, um vazamento de óleo e foram afetados 27 mil indígenas que agora estão com seu rio contaminado. Um rio contaminado, um rio contaminado sem água, sem peixe, sem alimento. E passou cinco meses e não tem justiça e algumas horas eles já estavam exigindo justiça aqui na capital de Quito. Mas também reclamavam e reclamam em toda a Amazônia. Por exemplo, aqui falavam que somente tem 26 leitos para atender. Há um milhão de habitantes nessa emergência sanitária, nessa pandemia, somente 26 leitos para um milhão de pessoas. E se nós levamos isso para a Amazônia, seriam como 300 leitos para 3 milhões de indígenas que estão na Amazônia. Então, a preocupação é cada dia maior, a cada minuto que passa. E nós já estamos há seis meses dessa pandemia, mas também tem boas notícias. A nossa irmã, a líder Guarani, de Monte de Quimo, há algumas horas também, foi considerada como uma das 100 pessoas mais influentes do planeta pela revista Time nos Estados Unidos por sua luta pelo território Guarani da exploração petroleira, exploração de petróleo. E continuam passando as notícias, continuam mostrando as notícias e algumas horas houve um novo massacre na Colômbia dos irmãos indígenas. E nesse momento, a Amazônia brasileira está queimando e a Amazônia da Boliviana também está queimando. Continua avançando o processo de extinção da biodiversidade dos nossos povos e territórios. É importante também que, diante dessa situação tão difícil, tão complexa, eu estou falando na Academia de Ciências do Brasil e eu acho que eu estou num espaço de esperança. porque, quando estivemos no sínodo, quando conheci o Carlos aí, falavam aí que tinham procurado muitos cientistas, mas a maior parte dos cientistas especialistas na Amazônia, a grande maioria, estão na Academia de Ciências do Brasil, estão no Brasil, estão na Amazônia brasileira, que, por coincidência, também é a Amazônia maior da Bacia Amazônica. Então, é um espaço de esperança para as soluções. Escutando o Carlos, tomara que a Coica tivesse 5 milhões, bilhões de dólares para financiar esses sonhos e essas práticas de soluções para a Amazônia, que o Carlos falou. Tomara que a gente tivesse isso nesse momento, a gente daria de uma vez só, porque nós precisamos de respostas urgentes. Também, essa catástrofe sanitária, catástrofe da saúde, mostrou a múltipla pandemia que estamos vivendo na Amazônia. A nossa vulnerabilidade epidemiológica se junta à vulnerabilidade da natureza ambiental, social, econômica e política. E, nesse momento, diante de vocês, temos que procurar soluções sanitárias, e temos que procurar soluções ecológicas, educativas, econômicas, legais, morais e religiosas. Devemos estar juntos. Por quê? Estamos indignados. Estou com vergonha desse desequilíbrio que nós, seres humanos, fizemos com a natureza. Não é possível, caros irmãos, cientistas, não é possível que hoje, em pleno século XXI, existem bilhões e trilhões de dólares para destruir a Amazônia, para explorar a Amazônia, e muitos poucos dólares para salvar a Amazônia quando deveria ser ao contrário. Isso nos deixa indignados, indignados, irmãos. Estão, nesse momento, nós falamos dos povos indígenas, no treinamento voluntário que está ameaçado pelos incêndios, com todos os vazamentos de óleo, com a invasão de óleo, com a pecuária, com o extrativismo, com os monocultivos. Mas tomar a humanidade, nesse momento, entenda os povos indígenas no isolamento voluntário que nós estamos, porque a humanidade tem seis meses já nesse isolamento voluntário. Já está seis meses nesse isolamento. Os irmãos estão isolados há milhões de anos porque eles não querem estar na outra sociedade. Mas essa pandemia obrigou a humanidade a se fechar, a fugir, a ter medo da pandemia. e estão fechados contra a sua vontade porque estão presos contra a sua vontade porque não tem uma vacina. Tomara a gente possa entender o que é estar isolado contra a sua vontade. E a gente possa também entender a luta que nós estamos tendo, estamos tendo com os povos indígenas nesse isolamento voluntário. Mais uma vez, nós fazemos um apelo a todos as soluções estão nos metros quadrados de quilômetros que estão sendo destruídos. Mas se a gente salvar tudo isso, nós estamos salvando o planeta. Mas não é apenas a Amazônia indígena, a vacia amazônica, mas também a vacia do Congo, da Nova Guiné também são florestas tropicais muito grandes, iguais às nossas. E nesses momentos, nós, como coica, não queremos a extinção do nosso povo nem de ninguém. Também não queremos que desapareçam nossos sábios e sábias como está acontecendo com a pandemia, que nossos avós e avós morreram por conta da pandemia. Não queremos isso. Queremos uma nova economia. que respeite a floresta e mantenha a floresta em pé. Não é essa economia que está destruindo ela. Também é importante falar aqui que com isso gostaria de terminar a minha mensagem. é o acaso que depois da cimeira da terra, depois do Rio de Janeiro, já passou muito tempo. e a cada dez anos temos aqui uma cúpula da terra da mudança climática, da diversidade biológica e sempre falam que a gente tem que viver em harmonia com a natureza. mas já passaram 30 anos e ainda estamos em processo de extinção. Então, não estamos fazendo as coisas boas. Isso fala a realidade do momento. E eu quero também destacar que as mesmas nações unidas no início desse mês reconheceu que o mundo que eles mesmos não cumpriram com nenhum objetivo para frear a perda do mundo natural. Nem os governos, nem as nações unidas, nem o planeta, nem os seres humanos estamos cumprindo com o salvamento da natureza. para mim é uma vergonha falar isso. Uma vergonha que a ONU não fale porque com tanto recurso, dinheiro e poder não poderam fazer o que nós estamos fazendo os povos indígenas de proteger 80% da biodiversidade sem apoio, sem suporte, de proteger 50% dos territórios do planeta sem o apoio, sem recursos. Então, eu quero acreditar que na segunda-feira passada os presidentes dos países reuniram-se na ONU e assinaram, falaram também e disseram que há um novo compromisso dos líderes pela natureza. Assinaram 60 países e está aí a França, a Alemanha e a Inglaterra, o Reino Unido, além de outros países. e todos estão dizendo mais uma vez no discurso de que vão salvar a natureza, que vão parar com a contaminação, com a poluição, acabar com o plástico que está contaminando o planeta e que vão procurar um sistema econômico sustentável. e o que falaram com maior ênfase e que, tomara que não seja uma mentira, é que vão restabelecer o equilíbrio da natureza. são palavras poderosas, muito poderosas, que são difíceis de acreditar nesses últimos 30 anos, quando as mesmas Nações Unidas disseram que não conseguiram cumprir os objetivos. Queremos acreditar novamente nesses discursos dos líderes pela natureza. E queremos pedir a vocês, porque vocês, irmãos cientistas, vocês algumas vezes podem falar no ouvido dos presidentes dos países, ou no Fundo Monetário, Banco Mundial, ou na União Europeia. Vocês podem ter essa possibilidade de serem ouvidos. Nós falamos nas Nações Unidas, mas nos corredores dos salões onde não se tomam as decisões. Só podemos ter voz lá fora, não adentro. Então, eu fico preocupada porque nesse chamado não está ouvindo um acordo com os povos indígenas. Não há um pacto com os povos indígenas que moram nesses territórios. Será que as Nações Unidas, os presidentes, vão deixar a gente para trás outra vez, mas eles dizem que ninguém vai ficar atrás. Mas nesses discursos, parece que nós estamos ficando fora dos salões da decisão. Por favor, ajude-nos para participar da mesa da tomada de decisões, porque são nossos territórios. Nós moramos aí. E, por último, amanhã é a cumpre da biodiversidade novamente da ONU. E eu penso que tomara que façam alguma coisa amanhã nessa cúpula, não apenas o discurso, porque se não fizerem nada amanhã, poderia ser seu último discurso ou seu penúltimo discurso ou seus últimos discursos nas Nações Unidas, porque estamos no processo de não retorno. Estamos no processo de extinção. Então, o chamado é para todos nós para fazer alguma coisa lá no território, não apenas nas Nações Unidas. Temos que conectar um voo até os territórios indígenas para que falem e possam ir até as organizações indígenas para trabalhar com os governos pela igualdade de condições. E aqui na Academia de Ciências, eu quero agradecer por estar nesse espaço na Casa do Saber, que eu sei que vocês podem nos ajudar. Muito obrigado. muito obrigado, José Gregório. Graças. Sua importante fala nos toca profundamente. Vivendo na Amazônia há 40 anos, fico meio emocionado ao lhe ouvir falar. É um pouco isso que se transformou nas palavras, na oralidade que nós sentimos aqui no dia a dia. Vamos agora, então, eu peço ao Carlos, a Maria Fernanda já ligou, e ao José Gregório que liguem suas câmaras. Carlos, de pronto, eu quero te dizer que tem um pedido aqui dos internautas para que você disponibilize a sua apresentação. Depois você vê isso com a Elisa, por favor. olha, nós temos várias perguntas que foram feitas na sessão anterior, mas eu tenho uma específica agora feita pelo nosso colega aqui de Manaus, professor Felipe Fernside. Por favor, Felipe. Obrigado. Carlos. Eu quero só um pouco, Felipe. Está ouvindo? eu peço a todos que sejam bem breves, por favor. Sim, Felipe, pode tocar. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu tenho um pedido de conselho sobre a parte de bioeconomia. dos modos que apresentou realmente é uma coisa muito importante. Inclusive, eu mesmo venho argumentando isso, pelo menos desde o eco 92, há quase 30 anos atrás. Mas, agora, eu vejo aqui em Manaus, um tipo de deturpação desse conceito. A primeira coisa que nosso governador fez esse ano foi denunciar oito grandes áreas para a exploração madeireira no estado, e essa seria a bioeconomia. Depois, nós temos um grande projeto de plantio de cano de açúcar em Rio Preto da Eva, município vizinho de Manaus, um tipo de carro-chefe desse de bioeconomia. E com planos em Roraima também para biocombustíveis, etc. Então, mesmo que o discurso sempre fale sobre química fina, esses produtos que foram mencionados na palestra, eu vejo esse desvio do conceito para coisas muito mais destrutivas. Então, eu queria seu conselho de como não deixar esse termo ser usado assim. Muito rapidamente, Filipe, eu respondo da seguinte maneira. O Jornal do Estado de São Paulo fez uma matéria sobre o documento da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, sobre bioeconomia. E eu fui entrevistado e perguntaram a minha opinião sobre o documento. O documento tinha um capítulo muito bom sobre o valor da floresta em pé, mas, de fato, a grande parte daquele documento era uma tradução de bioeconomia que vai derrubar a floresta. Você já chamou isso aqui, fazer usinas de bioetanol de milho, de cana-de-açúcar. Então, isso não é bioeconomia que nós desejamos. Por isso que sempre eu menciono a palavra bioeconomia não pode aparecer sem floresta em pé e rios fluindo e saudáveis. Então, esse conceito tem que ser todo junto porque você não pode imaginar uma bioeconomia na Amazônia em que a floresta vai dar lugar a plantações de milho para fazer bioetanol quando o Brasil sempre se orgulhou muito de que o etanol da cana feito em outras partes, não na Amazônia, não no Pantanal, ele era muito melhor no sentido de emitir muito menos gases de efeito estufa comparado com o bioetanol de milho e agora começa a ter uma pressão econômica e política. Então, essa bioeconomia que substitui a floresta por biocombustíveis, isso aí não é a bioeconomia que o Brasil deve perseguir, os países amazônicos devem perseguir. Então, é muito importante definir e explicar muito bem que essa nova bioeconomia que nós necessitamos tanto de inovar na Amazônia, ela é floresta em pé. Você é um pesquisador que tem feito muitos estudos sobre sistemas agroflorestais e ele sistemas agroflorestais restaurados de áreas desmatadas, sim, mas não uma bioeconomia que vai ser um outro vetor de desmatamento da Amazônia. Isso tem que ficar muito claro, para todos nós e lutarmos conjuntamente para mostrar que uma definição diferente de bioeconomia é uma definição que vai aumentar os vetores de desmatamento da Amazônia e de destruição da floresta. Obrigado, Carlos. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, informar que o professor Jeffrey Sachs teve que deixar a nossa sala porque houve uma outra chamada. Eu tenho aqui várias perguntas direcionadas a ele. Nós vamos copiar essas perguntas aqui, eu vou pedir a Elisa que encaminhe essas perguntas ao professor Jeffrey Sachs, tomara que ele tenha algum tempo para respondê-los. Ele teve que sair várias vezes aqui para cuidar dessas perguntas, dessas chamadas todas. Professor Luiz Davidovich, por favor, sua pergunta. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por todas as palestras. Eu acho que foram palestras muito fortes, com muita força, muito vigor. E nós precisamos disso realmente para começar a resolver esse problema da Amazônia. Tem que ter muito vigor, muita força, muita energia, e eu vi isso nas palestras que foram dadas por vocês três. Então, foi muito emocionante até. Eu tenho duas perguntas que eu acredito sejam perguntas também que estejam na cabeça de outras pessoas que estão assistindo. A primeira pergunta é a seguinte, o Carlos deu um exemplo de utilização sustentável da Amazônia com a floresta em pé, explorando produtos como açaí, castanha do Pará, enfim, alguns exemplos. No entanto, há um outro tipo de exploração também, que seria através da química de produtos naturais, explorando os produtos naturais, as plantas medicinais em particular. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essa outra forma. Nós conhecemos a história de plantas da Amazônia que resultaram em químicos, claro, que eles têm que ser purificados, etc., mas que são vendidos por indústrias estrangeiras no Brasil por preço 3 mil vezes mais caro que o mesmo preço do ouro por peso. Então, é uma riqueza imensa. Então, isso não foi comentado, eu gostaria de ouvir alguns comentários de vocês sobre isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão também que envolve a Maria Fernanda, também o José Gregório, essas questões foram apontadas pelo José Gregório e a Maria Fernanda também falou algo em relação a isso, eu entendi isso, eu me lembro bem a Maria Fernanda. É o contraste entre o caráter de certa forma internacional das tribos indígenas, dos grupos indígenas e o fato de que eles estão sendo lidados por governos nacionais ou talvez mal lidados com governos nacionais. Então, como é que se resolve isso? É uma questão, não há nenhuma necessidade de uma, não sei bem, um congresso que reúna vários países amazônicos para debater essa questão, para ver o que se faz. São políticas diferenciadas, é claro, porque são estados nacionais diferentes, mas nós estamos lidando com, enfim, um sistema indígena que está aqui representado pelo José Gregório Mirabal e que tem questões comuns. Eles são, em vários locais, maltratados, mal cuidados, desrespeitados. Então, isso me parece que extrapola as fronteiras de um único país. Então, é uma questão que eu coloco para a discussão. E o terceiro ponto também, se ainda posso levantar, é a questão dos créditos de carbono. Como é que está isso? Houve essa uma recente declaração com uma pessoa do governo sobre isso. O Brasil pode arrecadar créditos de carbono? Outros países da Amazônia podem arrecadar créditos de carbono? Como é que é isso? Essas as questões. Pois é. Vamos começar, então, pela Maria Fernanda, por favor. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Se me permite, eu vou falar em espanhol, da minha língua materna, aproveitando dos tradutores. Então, basicamente, eu diria dois comentários. o primeiro é que, realmente, quando a gente pensa na Amazônia, no imaginário, a gente pensa no Brasil, porque a extensão maior é em território. Mas temos que também olhar com muito cuidado a Alta Amazônia, os outros, existem países restantes que também integram a Bacia Amazônica. porque eu acho que, embora as diferenças e as especificidades é absolutamente necessário fazer um pacto amazônico a favor dos povos amazônicos em desenvolvimento humano e sustentável na região. Isso só pode acontecer se esse pacto incluir as vozes amazônicas. Quando eu estudei o mestrado de estudos amazônicos, eu confesso, mais de 90% da literatura vinha em português. A grande maioria dos professores, meus mestres, vinham do Brasil. Isso é bom, mas também parece que precisamos crescer em geração do pensamento, conhecimento da parte da Amazônia. E também temos muitos especialistas. E também falo sobre o relacionamento com os governos. Embora tenha sofrido muito por essas ondas políticas que o Jeffrey falou, podemos pensar uma ótica que seja algo interessante e também demandar exigir a participação das vozes dos povos indígenas da Amazônia nesse plano estratégico que está sendo montado. Esse pacto gigante ou desenvolvimento sustentável da Amazônia, isso que o Carlos mencionava, era grande? esse grande pacto que eu acho que o que nós devemos trabalhar. Nós vemos, o Carlos nos mencionou e que existem alternativas para a Amazônia. Certamente o que nós aprendemos nesses anos é que o modelo extrativo, o modelo de monocultivo, de agricultura intensiva não não é realmente rentável, não é eficiente. O melhor do petróleo nos nossos países deixou um grande saldo em contra, essa é a verdade. Sendo assim, eu acho que existe esse grande desafio e por isso dizia que nós temos que ressignificar, reinterpretar o significado do que significa a soberania e pensar na soberania dos povos da Amazônia, pensar também na questão da corresponsabilidade, do manejo dos bens comuns e mudar o conceito de segurança nacional pelo de segurança humana e segurança ambiental. A questão da rentabilidade eu acho que também deve ser repensada no caso da Amazônia. E para concluir, eu perguntava o que acontecia com os mercados de carbono a nível internacional e realmente o sistema o sistema do Clean Development, o mecanismo de desenvolvimento limpo não surtiu o efeito que se esperava porque não leva a reduzir as emissões, o que leva é a dar o direito aos países para que gerem mais emissões. Então, a aritmética da mudança climática não serve, não é suficiente, o que sim eu deixo aqui colocado uma proposta que teve no Equador quando eu era ministra do patrimônio cultural, era o sistema, uma fórmula que se chama fórmula de emissões lentas limitadas, que é um mecanismo de compensação por não exploração, que é o uso do princípio de precaução considerando a vulnerabilidade particular da Amazônia. E essa é uma questão que está sendo discutida nas negociações de mudança climática, mas infelizmente não tem, não é muito popular entre certos estados, principalmente aqueles estados que estão muito focados na produção de petróleo, mas tem essa possibilidade, existe essa possibilidade, eu deixo agora ao José Gregório a palavra. Muito obrigada. Como chegou o momento também de colocar soluções, eu acho que o primeiro é que nós não vamos poder liberar dos estados nacionais, o modelo está desenhado para continuar sendo governado pelos estados nacionais e apesar de que temos o convênio 169 que deveriam respeitar os nossos sistemas de vida não são cumpridos e apesar de que temos leis nacionais geralmente favorecem o extrativismo, então, nesse momento com que a Maria Fernanda falou, existem vários cenários, uma que como continuamos como estados nacionais, os estados nacionais devem mudar, devem fazer reformas institucionais de leis, de mecanismos, deve ter uma ordem, deve se colocar uma ordem nas licenças ambientais para o extrativismo, estão dando permissão para a exploração de petróleo, os ministérios não estão colocando barreiras para que isso não aconteça, não estão fazendo estudos, não estão fazendo respeitar os territórios indígenas, isso deve mudar, como paramos o fracking nos países, parece que não existe uma lei para parar o fracking, não existem leis para o extrativismo, e isso por um lado, a reforma institucional também que dê alternativas econômicas para os povos indígenas, os governos devem financiar de fato a alternativa para a economia indígena, com o tratado de cooperação amazônica, é um espaço importante, mas deve ser atualizado, deve se abrir, não tem um acerto para os povos indígenas aí também, não existe onde colocar a voz dos povos indígenas de forma, ou no mesmo nível, e também o pacto de Letícia, que o Carlos falou também, e os presidentes tiraram a foto e não foram visitar o hospital da Letícia e nem hospitar o hospital de Letícia, nasceu na tripla fronteira, mas está descontextualizada da realidade dos povos indígenas, devemos estar aí também, nas mesas de trabalho, de diálogos, e finalmente da coica dos territórios indígenas, existem duas alternativas, uma é que se respeite a nossa governança territorial, a nossa autoridade, e graças a isso nós nos salvamos dessa pandemia, porque temos guardas territoriais e não permitimos a entrada em muitos territórios da pandemia, e a gente se curou com a nossa própria medicina e a nossa própria alimentação, se não fosse por isso, pela governança territorial, o índice de mortes e de óbitos seria muito maior, e existe uma proposta que está no mundo que se chama Rede Indígena Amazônica, e era uma alternativa à Rede das Nações Unidas, mas infelizmente ninguém quer financiar essa rede, tem poucas experiências, ninguém quer financiar essa estratégia dos povos indígenas, onde diz que devem levar em conta os planos de vida e a governança territorial. Muito obrigada. Graças, José Gregório. Carlos, por favor. Luiz, começando com a última, complementando o que Maria Fernanda disse, eu acho que com a retomada verde, se nós tivermos um certo otimismo que o mundo vai numa trajetória mais verde pós-pandemia, dependendo dos resultados de eleições aí, principalmente nos Estados Unidos, mais eu acho que a valorização do serviço ecossistêmico do que as florestas removem de gás carbônico da atmosfera vai crescer muito. Então, por exemplo, o governo da Noruega já anunciou que paga 10 dólares por tonelada de gás carbônico removido, ela financia vários programas desses de pagamento por carbono. Então, me parece que se der certo, e eu estou aqui falando uma hipótese, que eu não tenho bola de cristal, mas se a retomada verde tiver sucesso e todos nós queremos que tenha, eu acho que aí o papel que a Amazônia tem retirando 1 a 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano e uma redução dos desmatamentos, o potencial desse serviço ecossistêmico é qualquer coisa entre 10 e 20 bilhões de dólares por ano. Esse valor é maior do que toda a indústria da carne e da soja e da madeira da Amazônia, só para lhe dar um pequeno número. A primeira parte da sua pergunta, esse é um grande potencial. Eu citei, logicamente, mostrei os exemplos do açaí, da castanha, porque eles são concretos, estão na base de dados do IBGE e já mostra que esses produtos já são superiores economicamente falando que os outros da pecuária e da agricultura tradicional. Mas o grande potencial está nas propriedades químicas, biológicas e genéticas da imensa biodiversidade, por isso que nós estamos de muita ciência, de muito conhecimento, de muito investimento nisso, porque esse potencial é gigantesco, mas o que nós precisamos é descobri-lo, e também aprendendo muito com conhecimento tradicional. Os indígenas dominam o uso de milhares e milhares de espécies da Amazônia e pouco nós conhecemos. Então, eu concordo, nós estamos investindo muito na descoberta dessas coisas que a biodiversidade pode nos trazer de benefício e muitas, muitas atividades, fármacos é um pouco mais complicado porque tornar um produto químico, fármaco, como você sabe, é uma coisa que exige uma indústria moderna e poucos países, nenhum país amazônico tem essa super indústria moderna de fármacos, mas tem imensos potenciais. Então, concordo, nós temos que ir nessa direção de descobrir realmente a riqueza escondida na biodiversidade, na química, na biologia e na genética. Muito bom, muito bom. Nós estamos chegando ao final, da nossa reunião. Eu queria comentar dois aspectos, talvez três aspectos principais. Essa tarde foi muito rica. Nós aprendemos mais um pouco diferentes visões sobre a Amazônia. O que me preocupa fundamentalmente é que os países amazônicos todos têm estruturas muito frágeis para a produção de informações robustas sobre a região. Informação que está escondida na floresta e que facilmente, por meio das tecnologias modernas que estão sendo desenvolvidas no mundo inteiro podem ser obtidas e podem, na realidade, fazer falta para a Amazônia no futuro próximo. São tecnologias envolvendo drones para a coleta de material biológico. São tecnologias usando nano equipamentos para sequenciamento de DNA são as novas tecnologias para sequenciamento de RNA e entender como é que se dá o estresse no ambiente de uma maneira geral. A informação e a educação são fundamentais para a gente avançar com a Amazônia. Mas elas precisam não só olhar para o futuro, mas também para a inclusão social e para o respeito à cultura milenar existente na Amazônia. Sem esse duplo olhar, nós vamos continuar destruindo a Amazônia e, infelizmente, a riqueza que isso pode gerar será canalizada para alguns poucos e não para a população amazônica que, de longa data, protege esta região. Eu queria agradecer ao professor Jeffrey Sachs, que já se foi, mas a Maria Fernanda pela fantástica exposição, ao professor Carlos Nobre, que cada vez traz esses desafios à tona para a gente poder olhar para isso de forma diferenciada, e ao José Gregório, que hoje mexeu fundamentalmente com os brios, está certo? E Jeffrey deixou uma mensagem específica, ouvir com muita atenção as palavras de José Gregório. Mas eu acho que a gente precisa ir além das palavras, como ele de fato chamou a atenção. Nós precisamos de ações, ações rápidas para que a gente possa proteger a Amazônia para um futuro saudável, não só da população que vive aqui, mas do mundo todo. Eu volto a palavra ao professor Luiz Davidovich para o encerramento desta sessão. Bem, agradeço muito a vocês, agradeço a você, Adalberto Val, pela coordenação dessas duas sessões que nós tivemos, agradeço muito aos participantes, aos palestrantes, foi realmente uma sessão muito forte, desde a fala do Jeffrey Sachs, até a fala desses três cientistas que participaram, a Maria Fernanda Garcês, o Carlos Nobre, o José Gregório Mirabal, com pontos de vista vindos de formações diferentes, de experiências de vida diferentes, mas que se complementaram belamente na exposição que tivemos hoje. E a Amazônia realmente é uma questão de amplo espectro para o Brasil. é uma questão de desenvolvimento sustentável para o país, é uma questão de segurança nacional, é uma questão de direitos humanos, enfim, de clima, é uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Ela pega vários aspectos que são importantíssimos, não só para o Brasil, mas para todos os países da Amazônia. considero que essa foi uma das sessões mais relevantes que nós tivemos aqui na Academia Brasileira de Ciências, mais desafiadoras, é um desafio que nós temos e é um desafio para a ciência, é um desafio para a Academia Brasileira de Ciências, é um desafio para a comunidade científica do Brasil, é um desafio para a população brasileira, cuidar dessa grande riqueza que está em território nacional, aproveitar da melhor maneira possível a diversidade que existe na Amazônia, a diversidade biológica, a diversidade de seres humanos, de culturas, de conhecimento, e isso vai ajudar a riqueza e o desenvolvimento desse país. Então, agradeço muito a vocês. e aí Obrigado.